de transporte, comunicação e obras públicas da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que a deputada e os deputados façam uso do seu registro biométrico no terminal. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos parlamentares e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta casa que evitem o uso de materiais e a realização de pronunciamentos de abordagem de temas eleitorais ou caracteriza em pedido de votos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Os ofícios do Departamento de Estrada e Rodagem de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 5.906, 6.410, 6.432, 6.433 e 6.696 de 24. Ofícios da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos 6.392, 6.406, 6.431, 6.432 a 6.434, 6.696 e 6.697 de 24. Ofício da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 6.399 de 24. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.293, de 23, segundo turno, institui a política de conscientização para o trânsito e convivência harmônica entre veículos, automotores e ferrovias no Estado e da outras providências. Autora, deputada Maria Clara Marra, relator, deputado Charles Santos, indago ao nosso relator, deputado Charles Santos, está em condições de fazer, de emitir o seu parecer. Sr. Presidente, como não houve fato novo na manifestação em primeiro turno, reiteramos nosso entendimento que a proposição trará ganhos aos habitantes de áreas adjacentes, às ferrovias e ao sistema de transporte e mobilidade urbana do Estado. Diante disso, Sr. Presidente, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.293, de 2023, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer, não havendo quem faça uso da palavra, encerra essa discussão. Em votação, parecer, a deputada e os deputados que aprovam permanecem quando se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 1.387, de 23, segundo turno, cria o selo amigo do motorista no âmbito do Estado e da outras providências. Autor, deputada Maria Clara Marra, o relator seria o deputado Celino Sintrossel. Por uma questão regimental e pela ausência do relator, estamos redistribuindo para o deputado Charles Santos. Indago ao deputado Charles Santos, está em condições de fazer uso da palavra. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. De igual modo, senhor presidente, como não houve fato novo desde a nossa manifestação em primeiro turno, reiteramos nosso entendimento de que a proposição trará ganhos ao ambiente de transporte e logística no Estado e aos profissionais que nele diariamente labutam. Diante do exposto, senhor presidente, deputada Maria Clara Marra, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1387-2023 em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer, para discutir, não havendo quem faça uso da palavra, encerra essa discussão. Em votação, parecer, a deputada e os deputados com a prova, o país como se encontra, aprovado. Projeto de lei 222-23, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Monte Carmelo. Autor, deputado Leonidio Bolsas, relator, deputado Celino Sintocel. Dada a ausência do relator, deputado Celino Sintocel, fazemos a redistribuição do projeto. Portanto, a relatora será a deputada Maria Clara Marra. Indago a deputada Maria Clara Marra se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputada Maria Clara Marra. Parecer é favorável. Do ponto de vista da política pública estadual de transportes, não vemos óbvices para que a matéria prospere, uma vez que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeadas pelo Executivo Municipal, cabendo e legando a discricionariedade do Poder Executivo, fazer tal doação diante do exposto. Opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 222, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo primeiro da CCJ. É o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados com a própria, como se encontra, aprovado. Suspendo por alguns minutos para entendimento. do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário, requerimento de nº 7.133, de 24, torno único, requer seja encaminhado ao Tribunal Regional Federal da Sexta Região, em Belo Horizonte, pedido de providências para a inclusão do processo de repactuação do acordo de reparação pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, da construção da alça do anel rodoviário que liga a MG 329, em Alto de Resende, no trecho Ponte Nova-Rio Casca, a BR-120, no bairro Cidade Nova, trecho que liga a Ponte Nova-Viçosa, que compreende 12,7 quilômetros de extensão. Autoria, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Requerimento 7.135, de 24, torno único, requer seja encaminhado ao Departamento de Estrada e Rodagens, pedido de providência para que sejam reconstituídas as condições de tráfego da LMG 624 no trecho não municipalizado que vai do portal da cidade de Bonito de Minas até sua entrada, uma vez que a rodovia não oferece condições viárias adequadas e seguras aos seus usuários, em função dos buracos e da decomposição asfáltica. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Requerimento 7.136, de 24, em torno único, requer seja encaminhado ao Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais, pedido de providência para que seja apurada a prática de capina química promovida pelo próprio DR Minas Gerais, ou, por terceiros, às margens da rodovia altura do município de Alto Rio Doce, em 11 de 5 de 24, com a mão de obra composta por trabalhadores que não estariam fazendo uso de equipamentos de proteção individual e para a realização dos devidos reparos dos serviços de manutenção, tapa-buracos e capina, que estão sendo realizados de forma precária e colocando em risco as pessoas que circulam nos trechos próximos ao município de Alto Rio Doce e Cipotânia. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Requerimento 7.137, de 24, em torno único, requer seja encaminhado ao DR e pedido de providências para a fiscalização dos serviços prestados pela concessionária AB Nascentes das Gerais, nas rodovias MG 050 e MG C 491, próximo ao município de São Sebastião do Paraíso, trecho com más condições de pavimentação e iluminação. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Requerimento 7.138, de 24, em torno único, requer seja encaminhado aos prefeitos municipais de Sabará e de Nova Lima, pedido de informações acerca do andamento das obras de pavimentação da MG 437, especificando o prazo para a conclusão do processo de licitação das obras, bem como os investimentos realizados. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Requerimento 7.218, de 2024, em torno único, requer seja formulado voto de congratulações com Maria Cecília Ambrosio Passos por sua relevante trajetória na área de comunicação como empreendedora e diretora do jornal A Notícia, do município de João Molevade. Autor, deputada, Ana Paula Siqueira. Requerimento 7.334, de 22, de 2024, turno único, requer seja encaminhado à Agência Nacional de Transporte Terrestre, pedido de providências para o reestabelecimento do transporte viário de passageiros no trecho entre Santa Rita do Jacutinga e Barra Mansa, passando pela cidade de Volta Redonda, com a oferta regular do município para o atendimento aos usuários nesses municípios, considerando-se que é esse o único meio de transporte público, especialmente na cidade de Santa Rita, de Jacutinga, para o interior do estado do Rio de Janeiro e vice-versa. Autor, deputado, Duarte Bechir. Requerimento 7.381, de 24, turno único, requer seja encaminhado ao DR, pedido de providências para, em caráter de urgência, realizar recapeamento e tratamento necessário à recomposição asfáltica da rodovia MG 211 entre a cidade de Itaipé e Novo Cruzeiro, num trecho em torno de 32 quilômetros. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam, permaneça como se encontram, aprovados os requerimentos. Passa-se a terceira parte. Terceira fase para recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão 9.418, de 24, a deputada que subscreve, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado a CEINFRA, pedido de providências para ampliação e melhorias nos horários da linha 5.825, terminal Morro Alto, especialmente nos finais de semana e feriados, tendo em vista que chegou o conhecimento desse gabinete parlamentar, reclamações dos usuários no sentido de que o atual cronograma disponibilizado há uma lacuna significativa em relação às necessidades dos usuários durante esse período específico e essa situação gera desconforto e dificuldades para muitos dos usuários que dependem dessa linha como principal meio de transporte durante os fins de semana e feriados. Deputada Lohana. Requerimento 9.450, 96 de 24, deputado, nos termos regimentais, requer seja formulado voto de congratulações com honras ao prefeito do município São José da Lapa, senhor Diego Álvaro dos Santos Silva, por ter implantado a tarifa zero a partir da data de 17 de 6 de 24, que é uma política pública de uso do transporte coletivo sem cobrança tarifária, sendo que, sendo um sistema financiado pelo orçamento do município. Deputado Cristiano Xavier. Requerimento 9.495 de 24, nos termos regimentais, os deputados, nos termos regimentais, requer seja encaminhado ao Departamento de Infraestrutura e Transporte Pedido de Providência para que a instalação da balança de pesagem no entroncamento das rodovias MBR 116 e BR 367, Sala de Comissões, 27 de junho de 24, deputado Dr. Jean Freire, deputado Leleco Pimentel. Requerimento 9.496 de 24, os deputados, nos termos regimentais, requer seja encaminhado ao DENIT Pedido de Providência para que sejam priorizados a elaboração de projetos e as obras de restauração e manutenção dos trechos da rodovia BR 367, sob jurisdição do referido órgão, Sala de Comissões, 27 de junho de 24, Dr. Jean Freire e deputado Leleco Pimentel. Requerimento 9.524, deputada, nos termos regimentais, requer seja realizada audiência pública para debater as ações do governo de Minas Gerais para o asfaltamento da LMG 790, estrada do Pissarrão, que liga Nova Era a Santa Maria de Itabira, 27 de junho de 24, deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento 9.526 de 24, requer, de acordo com os regimentos da Assembleia de Minas, seja encaminhado ao Departamento das Estradas e Rodais de Minas Gerais, pedido de providências para a realização de melhorias, assim, resguardar a segurança dos usuários da rodovia MG 170 no trevo entre Arcos e Boca da Mata, Corumbá. Deputada, 28 de junho de 24, deputada Lohana. Requerimento 9.536 de 24, requer, de acordo com os regimentos da Casa, seja realizada a audiência pública para debater o contrato de concessão firmada entre o Estado e a empresa concessionária rodovia MG 050 SA e conhecer e discutir as propostas, os projetos e os cronogramas de intervenção da referida rodovia com a empresa concessionária. Sala de Comissões, 1º de junho de 24, deputado Antônio Carlos Arantes. Requerimento 9.537 de 24, deputado, de acordo com o regimento interno, requer, seja realizada audiência pública para debater o transporte aquaviário das balsas da região do Lago de Furnas e Peixoto, em especial na travessia do trecho entre os municípios de Delfinópolis e Cássia. Sala de Comissões, 1º de junho de 24, deputado Antônio Carlos Arantes. requerimento 9.592 de 24, a deputada requer, de acordo com o regimento interno, seja encaminhada ao DER, pedido de providência para que sejam realizadas as ações abaixo, que abaixo passam a expor. em relação às condições atuais das estradas MG 176 no trecho de Luz a Abaeté e LMG 891 no trecho que liga Córrego Danta a Abapuí, buscamos sanar, são urgentes na busca para sanar as seguintes demandas. Primeiro, realização de obras emergenciais para reparar os buracos e danos estruturais ao longo dos trechos MG 176 e LMG 891 mencionados. Segundo, implementação de um plano de manutenção regular que sugere a durabilidade e a segurança das estradas no longo prazo. Terceiro, investigação e implementação de medidas de segurança adicionais para mitigar os riscos de acidentes e incidentes fatais nas vias. Deputada, primeiro de julho de 24, deputada Lohana. Em votação aos requerimentos, pela ordem, com a palavra deputada Maria Clara Marra. Presidente, aproveitando o ensejo, o momento em que a gente apresentou e contemplou diversos requerimentos direcionados ao Departamento de Estradas e Rodagens, gostaria de apresentar aqui uma demanda recebida hoje em nosso gabinete. Recebemos membros do Legislativo Municipal, vereador Vaninha e um amigo, processo, apontando a necessidade de reperfilamento na MG 400 e na MG 202, rodovias que estão ali circunstadas ao município de Buritis, Minas Gerais, que não por acaso é um dos municípios que lidera os rankings do Estado na produção de milho, de sódio e de trigo. E, no que diz respeito à evolução do agronegócio, à valorização dos produtores, precisamos pensar também na infraestrutura para o escoamento dessa produção. Não esquecendo, é claro, do exercício mais básico do direito do cidadão de transitar em segurança. Portanto, gostaria que fosse formulado o requerimento e apresentado ao Departamento de Estradas e Rodagens e à CEINFRA, endereçado ao nosso secretário Pedro Bruno, pedir de providências para o reperfilamento dessas duas rodovias. deputada Maria Clara, o seu requerimento já estará agora em votação em conjunto com os demais requerimentos. Em votação os requerimentos, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado os requerimentos. Nos termos regimentais, a presidência deixa de receber o requerimento de comissão 9.582 de 24 por possuir o objetivo idêntico ao requerimento da comissão de comissão número 9.054 de 24, já aprovado por essa comissão, 2 de setembro de 2024. 2 de setembro de 24. 3 de setembro de 24. Nessa fase, nós questionamos aos nossos queridos amigos deputados se há mais alguma matéria a ser apresentada nesta comissão. Eu gostaria de agradecer aqui a presença da deputada Maria Clara Marra, do deputado Charles, na certeza de que nós estamos aí findando esse primeiro semestre, talvez semana que vem seja a nossa última semana de trabalhos dessa comissão, portanto, é importante que nós possamos também aproveitar a semana que vem para trazer todos os requerimentos, todos os projetos que essa comissão tem aí em debate interno, em debate nos nossos gabinetes, para que nós possamos fazer aqui um mutirão e deixá-la em dia para o recesso que está por vir. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratividade e encerra os trabalhos.